Salve, salve, Ednilson, Lourenço de Moraes, e o tema deste vídeo é consciência consciencial. Rezemos junto. Pai nosso que estás no céu, santificado é teu nome. Venha a nós o teu reino. É feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim é, assim é, assim é. Assim sempre será. O anjo da guarda nos protege. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Consciência consciencial. Consciência consciencial é o que deveríamos compreender que cada um tem. E tudo o que a pessoa faz, ainda que tenha maldade para fazer o que ele prejudica o outro, é o que a sua consciência permite chegar e alcançar. Nesse caso, apenas para compreensão, não vamos passar a mão na cabeça, não é? Isso. Se a pessoa, ainda que faça na maldade, a querer prejudicar o outro, pela consciência consciencial que tem, isso. É uma pessoa digna de pena. Aí a gente vai ter que aprender a lidar fazendo a nossa parte em amor. Isso. É o amor divino. Porque aquele que faz sempre, ou com a consciência consciencial, a querer prejudicar o outro, a querer prejudicar o outro, pisar em cima do outro, mexer nas coisas do outro, a destruir o outro, ou assim por diante, fere o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo e fere a Deus. E se a pessoa coubesse a compreender e entender que isto não é um bem maior e universal, isso por um amor divino, ela não cometeria. E se comete, a vida vai ensinar em algum momento a aprender isso através das lições que o próprio astral vai se encarregar de fazer. Não precisamos nem de colocar a mão. Então, entender a consciência consciencial nos permite a parar de querer julgar o outro. Esse é ruim. Esse é bom. Guarda pra você. Faz sua parte, não fofoque. Isto é bonito? Isto é formoso? Isto é algo evoluído? A partir do momento em que nós falamos, esse é mal para uma outra pessoa, nós estamos comprando uma briga desnecessária, da qual nós iremos sofrer por alguma parte. Então, que a gente... Vigiai, orai. Que a gente possa ter essa consciência consciencial do amor divino. Só o amor para curar as dores da alma. O amor divino nos cure. Ednilson, filho de pai, orixá xangô. Que a consciência consciencial divina nos torne pessoas melhores. Beijo. Um grande abraço.